Fala pessoal, bom dia a todo mundo! Esperando vocês chegarem no maior número nesse nosso bate-papo rápido agora pela manhã. Bom dia André, bom dia Rose, Maite Bianco. Pessoal, muito rapidamente a gente tem feito de tudo para seguir as regras eleitorais, como o próprio ministro do TSE falou recentemente, a gente joga o fair play, mas a esquerda continua esperneando, inventando um monte de coisa ao nosso respeito e ainda assim nós viramos réus. Então, tudo isso que está acontecendo, eu tenho certeza que vocês acompanham isso e percebem com muita clareza também, nós somos acusados de tudo, tudo! De preconceituosos, de intolerantes, de sermos violentos, de pregarmos o ódio. E na verdade nós é que somos as grandes vítimas de sempre. Não preciso nem falar, a gente já levou ovada, purpurinada, cuspe na cara, meu pai levou uma facada e ainda assim nós continuando, continuando sustentando que nós é que somos as pessoas violentas. Então eu queria, muito rapidamente, desmascarar o PT para vocês aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, antes de entrar no assunto dessa ação aloprada do Haddad, fala do meu caso específico, do meu WhatsApp. Eu tenho uma linha de telefone, foi a que eu divulguei nas minhas redes sociais, inclusive o telefone agora não para mais, né? Eu queria fazer uma consulta, já que a gente está com bastante gente na sala. Quem é robô aí, dá uma curtidinha na live, por favor. Só para eu ver as curtidinhas subindo aqui do meu lado. Quem é robô, dá uma curtidinha aí. Agora, quem é caixa 2? Quem é caixa 2, bota no coraçãozinho para eu ver aí quem é caixa 2. Caixa 2. Galera que é caixa 2, dá uma curtida também aí com o coraçãozinho. Então, pessoal, os caras estão desesperados. Tentam aí desqualificar todos vocês. O Jair teve quase 50 milhões de votos sem fake news, só mostrando a verdade sobre o que é esse lixo do PT. O que é esse lixo dessas bandeiras que eles levantam. Então, os 49 milhões, quase 50 milhões de votos foram, obviamente, contra essa forma corrupta que eles imprimiram aqui de governar o nosso país, de respeitar as crianças em sala de aula, de tratar bandido com carinho, flores e pombinhas da paz, que geraram aí pela incompetência e pela corrupção milhões de desempregados. Foi por isso que o brasileiro foi lá e deu a resposta nas urnas, quase 50 milhões de votos para o Jair Bolsonaro já no primeiro turno. Mas o meu caso específico, eu tenho uma linha de WhatsApp e como é que funciona? Eu não crio grupos de WhatsApp. O meu número é colocado, de uma forma totalmente a minha revelia, em vários grupos, em milhares de grupos de WhatsApp. E eu fico feliz por isso, que é senão que as pessoas querem interagir com a gente. Agradeço a todos vocês que incluíram esse meu número no grupo de vocês, de uma forma totalmente espontânea, voluntária, totalmente descentralizada. A nossa campanha foi assim. Não tinha um comitê único, ou então vários comitês, não tinham vários comitês espalhados pelo Rio de Janeiro, já que eu sou do Rio, ou em outros estados também. Os nossos candidatos é que levaram o nosso material de campanha, com o nosso nome e número junto. Vocês é que organizaram diversos atos, totalmente voluntários também, e foram maravilhosos em cada recanto do nosso Brasil, não apenas nas grandes cidades e nas capitais. E aí esse meu número foi... Eu não estava nem conseguindo mais acessar ele, gente. De tantos grupos que eu estava, de tantas mensagens, quando eu entrava no WhatsApp, eu tinha dificuldade... O WhatsApp tinha dificuldade até para atualizar. Então eu já tinha alguns dias que eu não estava nem conseguindo acessar o meu WhatsApp. Porque não abria mesmo, estava bloqueado, estava travado. Aí quando eu consegui abrir, que foi há dois dias, há três dias mais ou menos, apareceu a mensagem que meu número estava banido. E segundo o WhatsApp, depois eles disseram que estava banido por comportamento de spam. Eu nem consegui abrir o meu WhatsApp e os caras me baniram por comportamento de spam. Então já é uma coisa muito suspeita. Olha, por que que logo o meu número? Será que é só porque eu fui incluído em vários grupos de uma forma voluntária? Não sei nem quem são as pessoas. São vocês que fazem a nossa campanha. Eu não conheço todo mundo que está me assistindo nessa live agora. Conheço alguns que eu estou vendo passar aqui, alguns conhecidos. A grande maioria, eu não sei quem é, não sei onde mora, não sei o que faz da vida. Mas são vocês que fazem a nossa campanha. E não é porque acreditam só na gente, não é porque também acreditam no Brasil. Então tudo que está acontecendo nessas eleições é em função da grande força que vocês estão dando para o país e para a democracia. Não tem outra explicação. E aí o meu WhatsApp aconteceu. Isso eu publicamente divulguei. Eu quero a resposta oficial do WhatsApp. Então o WhatsApp quase que instantaneamente reativou o meu número. Eu consegui ter acesso ao WhatsApp, mas também já não estou nem conseguindo usar. Porque eu já estou em mais de 6 mil grupos, já fui incluído. Então assim que eu conseguir fazer o meu WhatsApp voltar a funcionar, eu mando a mensagem para vocês. Para alguns, né? Já que o próprio WhatsApp, eu acredito que é por causa da força do Bolsonaro nessa plataforma, restringiu, por exemplo, o encaminhamento de mensagens a no máximo 20 contatos. Alegando estar combatendo a fake news. E a gente sabe que não é isso. Sabe que não tem nada a ver. É para tentar reduzir o alcance dos conteúdos que a gente divulga. Todos os conteúdos com a verdade. É para combater o PT. Não precisa ficar inventando fake news. Os caras estão aí com uma série de problemas, escândalos, o cabeça deles preso por corrupção. A gente não tem que ficar inventando nada. Eles próprios produziram todo esse conteúdo que a gente agora só traz pela internet. Uma verdade, bagulho. A internet sem censura, né, WhatsApp? Para que você quer me censurar? Qual a razão disso? Logo comigo? Faltando alguns dias para as eleições, faltando uma semana e meia, vocês cancelaram, baniram o meu número do WhatsApp. Que história é essa? E a grande mídia cobrou uma resposta. O WhatsApp só falou isso. Falou que foi banido por comportamento de spam. De um número que eu mal consegui usar. Então é mentira. Por que me baniram? Quero a explicação clara para isso. Meu número é particular. Está aqui. Nunca foi usado para nada. Não dei meu número para ninguém. Empresa nenhuma usa meu número para nada. Então, por favor, investiguem aí os veículos da imprensa. O próprio WhatsApp. Porque foi o que aconteceu. Apesar de que o meu WhatsApp está aqui já com o número restituído. Apesar de eu também não estar conseguindo usar. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo utilizá-lo ainda. E com relação à ação, que é o título dessa live aí, pessoal. Essa armação que o PT está fazendo é muito suspeita. E eu quero que o TSE investigue, inclusive, uma possibilidade. É uma possibilidade. Eu tenho direito de imaginar isso. Se a Folha de São Paulo não está em colunio com o PT para desestabilizar as eleições. É uma coisa a ser investigada. Eu não tenho problema nenhum de um jornal seguir uma linha editorial contrária a nós. Faz parte da democracia, faz parte do jogo. É assim que funciona mesmo. Alguns são a favor, outros são contra. Apesar de, no nosso caso, a grande maioria, a maioria esmagadora dos veículos de grande mídia serem contra nós, a Folha de São Paulo nem precisa falar. Ela consegue subverter tudo. Ela consegue distorcer qualquer coisa que a gente fale. Até para fazer essa live aqui, eu tenho que tomar um cuidado danado. Mas daqui a pouco vão querer me acusar de estar censurando o veículo de imprensa quando não é nada disso. Eu quero que se investigue. Quero que se investigue qualquer acusação com fundamento. E agora, o que o PT fez aí nessa ação maloprada do falsedade? O falsedade, ele já viu que não tem chance de ganhar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fosse a debate, o Bolsonaro ia ganhar com 90% contra 10% do falsedade. Porque ele ter a bunda tão na janela, tanta roubaleira que as pessoas que estão no entorno dele e que de fato comandariam o Brasil no possível governo do falsedade, é que não precisa ficar inventando nada. Ele ia ser desmascarado em rede nacional, como já foi várias vezes. O Jair Bolsonaro estava indo aos debates antes de sofrer esse atentado contra a sua vida. Não tem problema nenhum de ir a debate. Agora fica aí esse mimimi, essa retórica. Ah, ele não quer debater. Ah, não quer não sei o que. Ah, ele tem medo de não sei o que. Quem tem medo de que, falsedade? Vocês que estão se borrando de medo de perder a boquinha, de perder a tetinha, e vão perder. Vão perder porque o povo brasileiro já escolheu que não quer mais o PT. PT, PT, não. PT, nunca mais. Se conformem com isso. Não tente ir para o tapetão nessa ação aloprada, sem nenhum fundamento, para tentar desestabilizar o jogo da munição para os veículos de imprensa que dão suporte para essas mentiradas de vocês, eu vou ler aqui, para quem não leu ainda, um trechinho dessa liminar que foi negada por falsedade. Foi negada pelo seguinte, prestem atenção. Observo que toda a argumentação desenvolvida pela autora, a ação do falsedade, está lastreada em matérias jornalísticas, cujos elementos não ostentam aptidão para, em princípio, demonstrar a plausibilidade da tese em que se fundam os pedidos. E continua. E o perigo de se dar o eventual provimento em momento próprio, no exame aprofundado que a regular instrução assegurará, razão pela qual, amíngua dos pressupostos autorizadores, indefiro as postulações cautelares. O que é isso, pessoal? Está dizendo que, como é uma ação sem nenhum fundamento, será que eles fizeram? Pegaram a reportagem da Folha de São Paulo, anexaram uma petição e protocolaram o TSE. Ele falou, olha, o seu fundamento é esse, desculpa, não tem nenhum indício de direito aqui para fundamentar uma liminada a seu favor. negam eliminar. Perdeu falsedade. Perdeu. Não adianta querer nos vincular a alguma coisa. O Jair, ele já deu provas várias e várias vezes. Eu sou testemunha de negar dinheiro para a sua campanha de milionários, pessoas de bem, que queriam doar ali numa boa, porque acreditam no Brasil, porque não querem mais o PT, tudo declarado. Meu pai falou muito obrigado. Não quero assim. Se ele quisesse a ajuda de empresário, como vocês acusam aí, 12 milhões de contratar uma empresa para distribuir em massa conteúdo contra o PT, ele já tinha aceitado esse recurso lá atrás, para fazer tudo bonitinho, declarado. Então não tem nexo, não tem nenhuma fumaça de realidade no que vocês querem fazer contra o Bolsonaro. Para de querer ficar inventando uma narrativa. Porque isso é choro de perdedor, a falsedade. Isso é choro de perdedor. E fica feio perder assim, cara. Não é boa. Perde com dignidade. Perde tentando mostrar as suas qualidades. O que é que você tem a oferecer para o Brasil diferente do Lula? Não tem nada, cara. Isso é um lixo. E a população já deu a resposta para você nas urnas. Jair Bolsonaro, com 8 segundos de TV, teve quase 50 milhões de votos, cara. Acho que agora tem algum motivo para deixarem de votar no Jair Bolsonaro e votar em você, seu lixo. Seu mentiroso. Então, por favor, joga o jogo limpo. Para de ficar inventando quem mais sofre com fake news somos nós. A gente tinha aqui a nossa preocupação diária, tem até agora, nessa Rada Final vai se intensificar, de combater mentiras que vocês produzem. Tem aí, foto minha com a camisa nordestino, volta para o movimento do Flávio Bolsonaro, para os nordestinos voltarem para casa, que aqui em janeiro não é lugar deles. Não precisa nem falar quem foi que inventou essa fake news. Vocês já imaginam quem seja. Choro de perdedor. Foi espalhado no Nordeste todo que o Jair Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, que ia acabar com o 13º, com férias, com redes trabalhistas. Mentira! Tempo inteiro a gente tem que ficar justificando a coisa que a gente não fez. A Bolsonaro é a favor de mulheres ganharem menos do que homens. Mentira! Nunca teve isso! Você acha que ele ia falar imbecilidade desse, o absurdo desse, a defender isso? Claro que não! Mas tem gente que acredita. Essa história aí de que a gente contratou empresas para divulgar notícias em massa e tal, de uma forma ilegal, né? Caixador do Bolsonaro. Nosso caixador são vocês que fazem a campanha voluntária para nós. Vamos lá. Vamos supor que seja verdade aquilo. Vocês receberam de algum número desconhecido um conteúdo contra o Haddad? Vocês conhecem alguém que recebeu algum conteúdo de um número desconhecido com um vídeo, uma foto, uma fala contra o Haddad? Um fake news? Eu não conheço. E olha que meu número aqui está no mundo. Não recebi nada. Cadê a materialidade disso? Cadê o envio em massa de quê? Aonde está? Não tem. Não existe. Ninguém recebeu uma de um número não identificado como esse, como essas empresas fazem, que mandam de um número que você não tem na sua agenda telefônica. Você recebe lá, não identificado o autor. Não tem. Mostra um print aí, falsedade. Instrui a sua ação com provas contra nós. Folha de São Paulo, foi na quinta-feira que vocês fizeram essa denúncia, né? Hoje é sábado. Cadê o contrato? Quem foi que contratou? Qual a empresa que distribuiu essas mensagens de massa? Cadê o conteúdo delas? Cadê? Tem nada. Vocês jogam um negócio e que se exploda. Então, acho que o TSE tinha que investigar também, se não há um com o Luio da Folha de São Paulo com o PT. E vocês percebam uma coisa, né? Tem alguns partidos que adoram se dizer democráticos, que não concordam com a roubalheira do PT, mas são tudo da costela do PT. Qual foi a ação que o pessoal entrou? O pessoal entrou com uma ação, segundo o próprio G1, matéria publicada no G1, para suspender o WhatsApp até o domingo das eleições. Por que não foi o PT que entrou? Entra uma linha acessória dele. Mas não dá margem, não. Você é rotulado de estar censurando, de fazer perseguição. Pessoal, quebra o meu galho. Entra com a ação você aí. Eles entram. Se prestam a esse papel. Por querer censurar o WhatsApp até as eleições. Esses caras que dizem defender a democracia, você acredita nisso? A liberdade de opinião. Você que trabalha com o WhatsApp, por exemplo, tem o seu ganha-pão com vendas pelo seu WhatsApp. É isso que o pessoal quer fazer, quer acabar com o seu ganha-pão. Você que quer se comunicar com a sua família, tem um parente distante para falar pelo WhatsApp, o pessoal quer acabar com a sua comunicação. Tudo por causa de medo de perder o poder. Não percebam quem está incomodando? É ver o PDT e entra agora com uma ação para, com base nessa fake news da Folha de São Paulo, tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno e botar o Ciro. Caraca, meu irmão. Inacreditável. Os caras não têm limite. Que vergonha, PDT. Eu acho que até o Ciro ia ser contra uma ação dessa. É vergonhoso. Perde no voto, quer ganhar no papetão. Cara, esse maluco não tem limite. Chega a ser engraçado. Chega a ser engraçado. Mas você que é robô aí, dá uma curtidinha para mim, só para ver a quantidade de curtida que aparece aqui. Você que é robô ou caixa 2, você escolhe o que você quer ser. Cara, obrigado, galera. Não tem lógica o que eles tentam fazer com a gente. Então, com toda tranquilidade, eu venho aqui nessa manhã, com esse sorriso aqui no rosto, com essa tranquilidade, para falar para vocês que não existe absolutamente nada que a gente tenha feito, que não siga as regras das eleições. Nós respeitamos a legislação eleitoral. A gente sofre perseguição por parte de alguns da grande mídia. No entanto, a gente tem isso aqui. Nessa manhã, quase 20 mil pessoas bateram papo comigo na manhã, aqui no Rio está um sol, porque estão interessados em mudar o Brasil. Então, assim, não tem o que eles possam fazer. Eles estão já construindo uma narrativa para a derrota que eles sabem que vai chegar. E vocês têm uma tranquilidade que eu estou afirmando aqui, que da nossa parte não tem nada, nada, absolutamente nada de irregular que nós tenhamos feito nessas eleições. É pelo contrário. O Jair, meu pai, está pagando um preço muito alto por querer bater de frente com esse sistema, por acreditar que dá para fazer política de uma forma diferente. A gente sofre, a família sofre, perde um pouco mais da privacidade, enfim. Mas isso está no pacote. Essa é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer. Eu fico grato por isso. Gente, quando eu saio na rua, as pessoas pedem para tirar uma foto comigo. Essa é a parte boa. Imagina que político que não gostaria de estar em uma situação como nós, de merecer todo esse carinho, essa esperança que vocês têm e a gente. A gente sabe da responsabilidade. A gente pede a Deus todos os dias para corresponder sempre a ela, sempre. No que depender da gente vai dar certo. O Brasil vai dar certo. Porque a gente vai fazer diferente dessa corja que estava aí. A gente tem excelentes quadros. Pessoas que têm o mesmo sentimento que a gente. E dá para enxugar a máquina e fazer o Brasil funcionar. Podem ter certeza disso. Vamos ser aí quatro anos que a gente vai conseguir dar um cavalo de pau de 180 graus no rumo que o Brasil estava levando e ir na direção certa a partir de agora. Tá, pessoal? Então, só para concluir isso aí, nesse final de semana estão organizadas várias carreatas, motossiatas. Por favor, compareçam. Vão com a bandeira do Brasil. Levem alguma blusa amarela. Alguma coisa que lembre o nosso patriotismo. E participem. Vamos dar a resposta nas ruas também de que a gente não aguenta mais o PT. PT não. PT nunca mais. A gente tem a oportunidade agora de banir. Aí sim. Banir nas urnas. De uma forma democrática, limpa, correta. Esses caras do comando do nosso país. A caneta e o voto agora são as armas que vocês têm aí para dar um novo rumo para o nosso Brasil. Faltam apenas oito dias. E não esqueçam, não tem nada ganho. Por favor, quem votou em Bolsonaro, volte às urnas no dia 28 para votar de novo nele. Eu sei que está difícil arrumar mais um voto para o Bolsonaro porque todo mundo que você conhece já vota nele. Mas tenta. De repente tem um familiar que não foi votar. Alguém que desistiu de ir votar porque estava aquele tumulto ali no local de votação. Eu levei quase duas horas para votar aqui no Rio de Janeiro. Vi muita gente indo embora porque não estava disposta a enfrentar uma fila para votar. Mas lembrem-se, lembrem-se que é importante votá-lo e confirmar de novo o voto no Jair Bolsonaro 17 lá no dia 28 e convença alguém que porventura não tenha votado a ir lá, confirmar o seu voto. O voto de protesto contra esse sistema corrupto que está aí é em Jair Bolsonaro. Pode não ser o melhor dos mundos para alguns. Eu acho que ele é um cara, é o melhor de todos. Está preparadíssimo. Mas se você não pensa assim olha que o risco que o país está correndo é com a volta do PP. A própria vice do Falsiadade já falou que com uma cara de palma de tranquilidade com um sorrisinho cínico no rosto de que indultaria Lula. Vai soltar o Lula. E com ele, imagina a quantidade porque você não pode indultar uma pessoa. Ou seja, extinguir a punição que foi dada àquela pessoa. Você faz de uma forma objetiva. As pessoas que cometeram o mesmo tipo de crime são beneficiadas por esse ato da presidência. Imagina, todo mundo que a Lava Jato por anos e anos investigou provou que tinha culpa no cartório que estão presos hoje vão para a rua. Vai ser a vergonha mundial para o brasileiro se o PT chegar no poder e botar essa galera toda aí de volta a comandar o nosso país de uma forma totalmente impune. Acabou a moral, acabou qualquer lapso de correção de seriedade no nosso país se o PT chegar ao poder. Então, pessoal, obrigado a todo mundo. Vocês, robôs e caixa dois do Bolsonaro. Marqueteiros do Jair. Vamos usar a hashtag aí, pessoal. Marqueteiros do Jair. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós mas, principalmente, por tudo que vocês têm feito pelo nosso Brasil. Vai dar certo e eles vão ter que engolir a gente e a gente vai mostrar como é que se faz política de uma forma decente de uma forma correta para fazer o nosso Brasil voltar a andar para frente com força e nos dar muito orgulho aqui dentro e em todo o cenário mundial. Tá bom? Pessoal, grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos.